Minhas férias estão acabando e o lugar mais longe que eu consegui ir foi ao Puti Velho, em Teresina. São apenas 47 quilômetros a partir da minha residência em Altos. Trata-se do bairro mais antigo da capital piauíese que muitos entendem ser o berço da capital. Posso falar sobre isso depois, mas hoje o lugar é conhecido pela riqueza do seu artesanato. Assim, nesta quarta-feira, 26 de julho, estivemos eu e Pedrina no Polo Cerâmico para apreciar a beleza do artesanato local e, claro, adquirir algumas peças. Livramento, a irmã da Pedrina nos acompanhou. Recomendo por demais a quem visitar Teresina esticar também um passeio até o Puti Velho. Certamente você vai se deparar com muita coisa interessante e encher os olhos com tanta beleza e tanta arte. O Puti Velho fica no encontro entre os rios Parnaíba e Puti, na zona norte da capital do Piauí. Nós estivemos no flutuante para fazer algumas fotos e apreciar a paisagem ao meio-dia. O horário com certeza não foi dos melhores, mas qualquer hora é hora para essa programação. Fotografamos, diante da estátua do Cabeça de Cuia, nossa lenda mais genuína e antiga. Conta a história de um pescador homicida que foi amaldiçoado pela própria mãe. O lugar tem muitos encantamentos. E por falar em história, encontramos o José Maria, que vende livros em praça pública e nos contou um pouco da sua história. Claro que também comprei o livro. José Maria, está há quantos anos que trabalha com livros? Já está há mais de uns 30 anos. Faltou dois anos e meio para me aposentar. E aí você vende em todos os lugares, né? Praças, mas o meu forte mesmo é nas escolas, que eu trabalho com a coleção pedagógica. Esse aqui é porque está no período de férias, aí eu estou tirando mesmo para gasolina. Porque se ficar parado, você já sabe, é pior, né? A coisa. Aí nós ficamos ruins de situação. A coisa fica preta. É. Aí não tem nem onde comer. E aí qual é a média de preço dos livros? Aqui é de 20, de 25, de 30, como você está vendo aí. Aqui tem até de 20, ó. E a gente ajeita de acordo com o cliente, né? Sim. Logo em seguida, partimos para o almoço no Pesqueirinho, restaurante mais tradicional do bairro e da região, fundado nos anos 60 pelo seu Edivaldo e que se mantém de pé até os dias atuais, já tendo sido destaque nacional em diversas oportunidades. Fomos de pescada amarela ao molho de camarão e também grelhado com salada de abacaxi. Antes, degustamos uma piabinha frita à moda da casa e ouvimos do Raimundo, que é um dos garçons mais antigos do local, a diferença entre piaba e manjuba. Ele mandou um alô especial para o meu sogro, João Veloso. Veloso, rapaz, eu estou falando aqui com o nobre amigo do Pesqueirinho, o Raimundo. E o Raimundo vai lhe dizer a diferença entre piaba e manjuba. Olha, a piaba, ela é aqui do nosso rio, aqui do Puti, do Parnaíba, e a manjubinha vem de fora, ela é do mar. Ela é peixe de água salgada. Ela é menorzinha também, né? Menorzinha. A piaba, ela é mais graudinha. Então, tá aí. Mande um alô para o Veloso. Alô, Veloso. Aparece aqui, rapaz. Você está sumido, homem. Vem aqui, vê a gente, rapaz. Valeu, velho. Valeu, velho. No fim da tarde, estivemos no shopping em Teresina e certificamos de que tudo valeu a pena. Na semana que vem, estarei de volta ao Batente, totalmente revigorado pela visita ao Puti Velho, que é um dos locais da minha maior predileção. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. Verifique sua inscrição e compartilhe. Tony Rodrigues, Além da Notícia.